Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o In Memoriam, que aqui no canal do Observatório da TV nós trazemos todas as semanas relembrando os astros e estrelas da TV que infelizmente não estão mais entre nós. E nós podemos reencontrar nos seus trabalhos que ficaram para a posteridade, como é o caso da novela que nos dá gancho para falar nesta semana. Vamos recordar os atores que estiveram em História de Amor, de Manuel Carlos, e já são falecidos. Antes de falarmos sobre os atores de História de Amor que já nos deixaram, peço a vocês que, caso não sejam inscritos no canal, façam a sua inscrição, que deixem o seu like, cliquem no sininho para ativar as notificações do canal, comentem aqui embaixo e também compartilhem com outros fãs de novela, porque tudo isso é muito importante para nós. Obrigado a todos sempre pela audiência. História de Amor está chegando agora ao catálogo do Globo Play, é uma novela do Manuel Carlos, como eu disse, que foi exibida originalmente entre 1995 e 1996. Foi novela das seis, a TV Globo. Infelizmente, nesse meio tempo aí, 28 anos quase, ela estreou em julho daquele ano, muita gente já faleceu, né? E alguns dos atores já falecidos que estiveram na novela não fizeram participações muito longas. Então, esses nós não vamos citar. É o caso, por exemplo, do Enio Santos, que esteve na novela, como o seu Severino, mas ele... foi uma participação muito curta, realmente, então, não consta aqui da nossa relação do In Memoriam, que vai se restringir a personagens fixos ou que tiveram participação mais longa. E a Ara Cortes é uma presença muito marcante no elenco de História de Amor. Ela interpretava a Dona Olga, que tinha 90 anos na novela, se eu não estou enganado, se a memória não me trai, e era avó do protagonista, o Carlos, que era o José Maier. E a Ara Cortes faleceu... ela não tinha idade para isso, né? Fazia uma personagem de 90 anos, mas não tinha idade. Ela faleceu em 2002, pouco depois de uma reprise da novela, com muito sucesso, não vale a pena ver de novo, inclusive. Ela teve em 2002... ela faleceu em 2002, com 81 anos, né? E faleceu devido à insuficiência respiratória. E a Ara Cortes é uma atriz muito importante na televisão brasileira e teve, especialmente na década de 70, papéis muito bons, como nas novelas O Casarão, o Rebu, o Grito, e talvez aquele que seja mais lembrado, Dona Xepa. Também perdemos no elenco de História de Amor, o intérprete do filho de Dona Olga e pai de Carlos, que se chamava Mauro, Humberto Maniani. Humberto Maniani faleceu com 75 anos em 2016. No dia em que completou 75 anos, ele teve um acidente vascular encefálico, em meio às gravações da novela Velho Chico, da qual ele participava na ocasião. Humberto Maniani também participou de Razão de Viver, no SBT, de Joana, com Regina Duarte, de Ribeirão do Tempo, Mulheres de Areia, versão original, entre outros trabalhos. Fora outros com o próprio Manuel Carlos, né? A mulher de Mauro, na novela, mas que não era mãe de Carlos, era madrasta dele, mãe de dois irmãos mais novos dele, Rafaela, também já nos deixou. Marli Bueno, outro ícone das novelas do Manuel Carlos. Marli Bueno faleceu em 2012, aos 78 anos. Na ocasião, o que causou a morte da atriz, uma veterana dos primeiros anos da televisão do Brasil, foi uma infecção que ela adquiriu por ocasião de uma cirurgia que ela fez no intestino. Anotei aqui para não falar errado. Infelizmente, o quadro de saúde dela durante a internação para essa cirurgia se agravou e Marli Bueno faleceu. Marli Bueno participou de laços de família, de coração de estudante, de mulheres apaixonadas, de páginas da vida, entre outros trabalhos. Estrela de Fogo, que falamos recentemente aqui no nosso TBT da TV, enfim. De história de amor, nós também, infelizmente, já perdemos Zuleika, a mãe de Paula, uma moça com quem o Carlos se casa no começo da novela, né? Eva Vilma. Eva Vilma faleceu em 2021, aos 87 anos de idade, de câncer no ovário. Sem dúvida, uma das nossas melhores e mais queridas atrizes. Ciranda de Pedra, Roda de Fogo, A Indomada, Plumas e Paetês, Fina Estampa, Viagem, Mulheres de Areia, etc, etc. Uma vasta carreira que deixa a saudade, sem dúvida, do talento de Eva Vilma. O marido de Zuleika e pai de Paula, na novela, infelizmente, também já faleceu. E é uma pessoa muito citada aqui no nosso In Memória. Cláudio Correia e Castro. Este grandíssimo ator nos deixou, em 2005, aos 77 anos de falência múltipla dos órgãos. Chocolate com Pimenta, Senhora do Destino, Vale Tudo, Tieta. Uma coleção de trabalhos que a lista do Cláudio Correia e Castro, um dos recordistas de personagens na TV, é sem fim. E um grande ator que faz falta, sem dúvida. Em História de Amor, esteve presente, e também já nos deixou, em 2013, aos 86 anos, o ator Sebastião Vasconcelos, que interpretava seu urbano, pai do Caio, que era Ângelo Paesleme, marido de Dona Dalva, Ana Rosa. Sebastião Vasconcelos, ele depois deixou a Globo nos anos 2000, participou de trabalhos na Record TV, especialmente a trilogia do Tiago Santiago, dos Mutantes, né? As duas primeiras novelas, Caminhos do Coração e Os Mutantes, Caminhos do Coração. E, quando faleceu, a causa da morte de Sebastião Vasconcelos foi um choque séptico e também uma parada cardiorrespiratória. Tieta, Vale Tudo, Mulheres de Areia, versão da TV Globo, que está por voltar agora, né? São alguns dos muitos trabalhos de Sebastião Vasconcelos na televisão, além de Cabocla, Saramandaya, enfim, uma coleção de personagens também. Trabalhou muito e muito bem Sebastião Vasconcelos. Perdemos também do elenco da novela História de Amor, Sérgio Viotti, que interpretou na história o doutor Gregório Furtado, pai da Vandinha, que era a Cláudia Lira, marido de Dona Silvana, Beatriz Lira. Sérgio Viotti nos deixou em 2009, aos 82 anos, ele sofreu um ataque cardíaco e também participou, entre outros momentos da nossa história da TV, de, sim, A Moça, Despedida de Solteiro e Anjo Mal, além da última novela que ele fez, Duas Caras. Também lamentamos, aqui no In Memoriam, a perda do ator Fábio Junqueira, em 2008, aos 52 anos, em História de Amor, ele viveu o Fabrício e a causa da sua morte, ele que também esteve em A Escrava Isaura, novela da TV Record, esteve em O Clone, na TV Globo, em Vale Tudo, enfim, muitos trabalhos. Marina, em 1980, Fábio Junqueira faleceu devido a um edema cerebral. Em 2010, aos 59 anos, nos deixou o intérprete de um médico em História de Amor, o doutor Marcos, que era Búza Ferraz. Búza Ferraz que marcou a televisão brasileira para citar um papel só, entre outros trabalhos que ele fez, como o Cauê de Urrebu, de Braulio Pedroso, nos anos 70 e 74. Búza Ferraz sofreu três paradas respiratórias. Passou mal, teve uma internação, sofreu três paradas respiratórias e não resistiu à terceira. Infelizmente, nos deixou, nessa ocasião, ainda bastante jovem, até para a sua geração, inclusive. Perdemos também do elenco da novela História de Amor, em 2008, aos 60 anos, a atriz Maria Alves, que vivia a Nazaré, ela teve câncer. E outras novelas que contaram com o grande talento da Maria Alves foram Felicidade, outra do Manuel Carlos, e também Louca Paixão, na TV Record, em 1999, em que ela vivia a Iracema. Esses atores e os que ainda estão vivos e fizeram parte da novela, nós podemos agora reencontrar nesse grande trabalho do Manuel Carlos, que é História de Amor, no Globo Play. Em Memoriam, na semana que vem, está de volta. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Tchau.